Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira, e juntas vamos trazer-vos os protagonistas e as protagonistas da 1ª Liga Portuguesa de Futebol Feminino. E hoje é o sétimo episódio, Ana. O que é que temos para hoje? Está a passar rápido, está a passar rápido. É verdade. Temos uma mini-rúbrica de futebol que ninguém vê. Mini? Mini, tem que ser mini, tem que ser mini. Ok. Onde prevalece a coragem, um tema que vamos aqui abordar com as nossas convidadas. Estão aqui, mas vocês não as veem. E a culpa é da árbitra. A culpa é sempre dos árbitros. Portanto, começamos assim. Estamos assim, então pronto. Vamos arrancar aí com a rúbrica do futebol que ninguém vê. Pode-me passar aí o cronómetro. Mini, estou curiosa para saber porquê que isto é mini. Mostra cá. Vai ser só mini mesmo. Ok, deixa-me só testar aqui, que eu tenho sempre que... Nós tivemos aqui umas mensagens de alguém a dizer que o cronómetro não servia para nada. Mas eu hoje vou mostrar que consigo fazer três perguntas em 60 segundos. Ah, é? Ok, então vamos aí. É difícil, é difícil, mas eu vou conseguir. Olha, já estás a queimar tempo. Não, não seja... 3, 2, 1, bora. Qual a média de cartões amarelos por jogo na Liga BPI? 3,3. Ok. Qual a média de cartões vermelhos por jogo na Liga BPI? É uma liga muito bonita. 0,05. E qual é a média de tempo útil na Liga BPI? 54,6%. Fiz ou não fiz? 22 segundos e 22. Fácil. Fácil. É para repor os 40, 30 e tal segundos das outras, não é? Não, não. Só porque eu sou muita rápida. Ora, e hoje também temos muitas coisas para falar, não é? Temos aqui convidadas muito especiais, não é? Hoje temos aqui árbitras connos, não é? Ana Leite Silva e Tatiana Martins. Como é que preferem ser chamadas? Porque é sempre uma pergunta que a gente pergunta sempre. Para mim é Tatiana. Ok. Para mim é Loide. Ok. Bem-vindas às duas. Obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada por aceitarem este desafio de falarmos nos próximos 30 minutos. Vamos tentar, vamos tentar. Eu acho que devia ser 45, mas... E como a Marta já disse, eu acho que ninguém estava à espera. As nossas convidadas hoje são as árbitras e então duas árbitras muito especiais que já acompanham a Liga BPI há algum tempo e já vão falar de si. Mas a minha primeira pergunta tem que ser esta. Eu acho que é sempre a mesma, mas olha, vão ter que levar comigo. Como é que nasce esta paixão de ser árbitro? Se assim, estamos em casa com o vosso pai, a vossa família, sentam-se ao pé dele e ele diz, fogo, aquele árbitro, pá, não sabe fazer nada. Epá, é mesmo isto que eu quero ser. Fogo, isto é muito agir. Então, a minha, eu já comecei há muitos, muitos anos, lembro-me que na altura eu tinha 12 anos e foi assim uma ideia do pai do Lucilio Batista, que foi árbitro também, que ele dava-se muito bem com a minha mãe e ele uma vez disse, ah, eu acho que ela devia vir para arbitragem experimentar porque temos poucas meninas e então acho que era bom, ela é nova. Pronto, na altura ainda não podia, né, porque nós só podíamos tirar o curso a partir dos 14 anos, mas pronto, uns anos mais tarde eu fiquei a pensar, porque eu na altura era federada de natação, nada a ver com o futebol, e pensava, eu alguma vez, eu ali, não, 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 nem arbitragem de natação, nada? Nada, 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 não, não. E então, hoje houve uma altura que, sabe, olha, homem, fala lá com ele para ver o que é que é isso, pronto, experimentar, olha, se eu gostar, gostei, se não gostar, também não há problema, e pronto, aos 16 anos fui tirar o curso e foi um bocadinho amor à primeira vista, é que costuma dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se, foi literalmente isto, o primeiro jogo foi... Adrenalina. Meu Deus, o que é isto? Mas a partir daí, não, ok, acho que faz todo o sentido e vamos continuar, sim, e depois lá está. Isto é mesmo uma paixão, não há outra maneira de fazer arbitragem que é mesmo, mesmo sendo apaixonado pelo futebol e pela arbitragem em particular. Loide. Sim, eu não fui numa idade tão jovem como a Tatiana, mas o que aconteceu foi que eu tinha um colega e amigo do meu percurso académico que era árbitro na Asseção Futebol de Lisboa e eu tinha havido amigos nossos em comuns a dizer, olha, o Fá é árbitro e nesse ano ele tinha sido o primeiro classificado da categoria dele. e eu pensei, o Fá é árbitro, depois vou falar com o Fá, que é o Fá Sanhão, o atual árbitro que hoje está na Liga 3 e eu disse, Fá, tu és árbitro, mas conta-me lá um bocadinho mais sobre isso. E ele depois explicou-me e ele disse, olha, mas sabes o que mais? Eu acho que tu é que devias experimentar. Fá, não, tu não estás a perceber, eu tinha dois pés esquerdos, tudo bem que eu joguei futsal em ambiente escolar, fui federada noutra modalidade que era o voleibol, Fá, eu gosto muito de futebol, mas ser árbitra... Um bocadinho diferente. Um bocadinho diferente. Ele disse, não, não, tu tens de experimentar porque eu tenho a certeza que tu vais gostar, vais começar a sentir o jogo, as emoções e tu vais adorar. Ok, então, vamos tentar, depois inscrevi-me no curso, o primeiro jogo ainda com aquele nervosismo, acertar as decisões, mas imediatamente senti aquela adrenalina e aquela emoção. E não, eu quero mesmo fazer isto e vamos até onde as oportunidades permitirem. Olha... Como é que é esse percurso? Esse percurso que vocês fazem? Como é que iniciam? Quais são os primeiros passos? É assim, isto hoje em dia está ligeiramente diferente, porque nós agora temos todo um acompanhamento desde o início, mas eu quando iniciei comecei como assistente, fazendo assistente aos árbitros, e como árbitra do Futebol 7 a nível do distrito, sou da Associação de Futebol de Setúbal. Infelizmente, tive a sorte de uma colega árbitra, estava a precisar de um assistente na altura que eu tirei o curso, eu tirei o curso em março de 2008, então era a Isabel, ela estava a precisar de um assistente, porque tinha ficado sem assistente, e então eu tive a sorte de ingressar logo numa equipa que já tinha um elemento feminino, e isso foi muito bom, e claro que acabou por ser também um bocadinho, acho que decisivo, naquilo que veio a ser o meu percurso. Porque lá está, nós acabamos por ter sempre alturas em que pensamos se vale a pena, se faz sentido continuar, e se nós tivermos alguém ao nosso lado que nos dê sempre esse apoio, uma referência. Sempre uma referência, sim, e ela mesmo, além de ter sido minha chefe de equipa, ela foi a minha amiga pessoal, não é? Então, queria-se ali uma grande ligação. Pronto, nós tivemos um ano só no distrito, entretanto formámos uma equipe, no ano a seguir, na época a seguir, formámos uma equipa totalmente feminina, com uma colega que chegou também aos quartos nacionais, mas entretanto já abandonou. E depois, em 2009, 2010, a Isabel subiu à federação e eu acompanhei logo na federação como assistente, quando eu tive seis anos na equipa dela, até eu subir à federação como árbitra, que foi em 2014. Pronto, é a partir daí, ou seja, estou na federação desde 2014, na altura só havia uma categoria de árbitras, feminina, neste momento são três categorias. E pronto, em 2017, se não me falho à memória, houve a divisão dessa grande categoria, que era a categoria CF, houve a divisão em CF1 e CF2, pronto, e eu como, aquilo foi a nível da classificação, e eu fiquei sempre na primeira categoria, que me mantenho até hoje, pronto, acaba de ser sempre CF1, pronto, e à época passada houve também a divisão da categoria CF2, em CF2 e CF3. Ou seja, há sempre muito acompanhamento e há sempre pessoas que também gostam de vos ajudar a crescer e estão sempre ao vosso lado para crescer. Sim, sim, e acho que, sem dúvida, é muito importante. Eu, infelizmente, tive já dois percalços na minha carreira, já sou árbitra há 15 anos, tive duas lesões num joelho em que tive de ser operada, então foram paragens longas, e quando é para voltar, porque uma delas foi mesmo em campo, e quando é para voltar é muito difícil, nós depois termos aquela força e aquela confiança, aquela motivação de voltar, e ela foi muito importante nesta fase. Pronto, à época passada, aliás, há duas épocas, voltei-me a alusinar também, tive de 21, 22, foi uma época muito curta para mim, pronto, e esta época, 22, 23, estou parada também, pronto, pronto. Já lá vamos, já lá vamos, não podes dizer calma, agora é a Loida, a Loida tem que dizer agora. Tatiana, calma. Eu começo a falar e depois não, não é? Já lá vamos, já lá vamos. Tudo começa nas nossas associações de futebol, a Tatiana é da Associação Futebol de Setúbal, eu sou da Associação Futebol de Lisboa, tudo começa nestas associações, também com o Futebol 7, com competições jovens, nós vamos trocando posição de árbitro, árbitro assistente, no início fiz mais árbitro assistente, mas como estava a apontar a minha carreira para árbitra, no meu último ano do Distrital já fazia muitos mais jogos como árbitro principal, e ingresso nas categorias nacionais em 2019, no quadro CF2, que na altura já havia a divisão de quadro. Entretanto, acontece também a paragem Covid, nessa época, 19-20, ainda assim temos os nossos elementos classificativos, e eu fiquei numa posição intermédia da tabela classificativa, porque as árbitras também têm rankings, e isso também define quem é promovido, quem é despromovido, e também serve como uma avaliação do nosso trabalho, para nós também ponderarmos objetivos, a nossa época, sem dúvida. E eu, nessa altura, já estava ali nos 30 anos, e tinha sido criada recentemente pela Federação Futebol, nomeadamente do Conselho de Arbitragem, a categoria de árbitra assistente, que, da qual poderiam sair as futuras árbitras assistentes internacionais. E eu pensei, eu gosto de ser árbitra, muito, mas se eu mudar a minha carreira para uma outra posição, nomeadamente árbitra assistente, eventualmente poderei ter oportunidades de estar noutro tipo de jogos, com seleções, com outros campeonatos. Sim, é uma decisão que depois te guia num caminho diferente, e tu tiveste que optar. E eu tomei essa decisão. Exatamente, portanto a Tatiana está como árbitra principal. Exatamente. E a Lloide, Ana, que diz o meu nome que eu, orgulho, 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 a Ana Lloide está como árbitra assistente, e também já chegaste a contexto internacional, não foi? Sim, sim. Pronto, eu acho que aquilo que vocês disseram é muito interessante, nós temos vindo a falar maioritariamente com jogadoras, e eu acho que toda a gente que cresce como jogadora tem um ídolo ou uma ídola, e na verdade vocês dizem exatamente a mesma coisa, ou seja, vocês conseguiram dar passos firmes na carreira porque tiveram sempre alguém que vos mostrou esse caminho, e porque tiveram sempre alguém que lutou ao vosso lado, e nós sozinhos chegamos aqui, com os outros, pá, não há limites. E portanto acaba por ser muito bonito aquilo que vocês também partilham, e parabéns a quem vos acompanhou também, que fez esse caminho. Em relação à Liga BPI, que nos traz aqui também, como é que vocês veem a evolução da Liga BPI nos vossos olhos, não é nos meus, é nos vossos, como árbitras, se sentem que o jogo está mais rápido, se sentem que as pessoas refilam mais, ou que os jogos se calhar estão mais intensos, há mais duelos, o que é que vocês sentem, começamos pela Tatiana, o que é que vocês sentem lá dentro que realmente está diferente? É sim, bem, eu tenho vindo, tal como eu já falei, eu acompanhei praticamente a evolução, grande parte da evolução da Liga, da primeira divisão, em todos esses... Sim, foi difícil, nem sempre era a Liga BPI. Exato, então acompanhei várias etapas. Acho que sim, a Liga neste momento está muito mais competitiva, há muito mais ambição, as jogadoras conseguem olhar para um jogo e ver, ok, já há planos táticos que são definidos e que elas conseguem executar, porque antigamente a tempo dizia, ah, nós queremos esta tática, mas depois as jogadoras não conseguiam... É mais anárquico. Exatamente. Neste momento há muito isso, o jogo é muito mais rápido, há muito mais o querer delas, lá está, há muito mais visibilidade também, principalmente desde que houve a entrada das equipas grandes, como é normal, há muito mais pessoas a virem ver os jogos e acho que tudo isso é muito bom para... Vocês também sentem isso? Sim, sim, obviamente. Mais profil, não é? Acaba por ser... É assim, eu pessoalmente não sinto que seja mais profil para mim, porque eu encaro sempre os jogos da mesma maneira, seja ir fazer o primeiro com o último ou o primeiro com o segundo, eu encaro os jogos da mesma maneira, então eu dou o meu melhor em todos os jogos, percebes? Mas sim, acaba por sempre por acarretar mais responsabilidade para todos, porque, lá está, nós, embora sempre saibamos que as nossas decisões em campo que afetam o jogo, cada vez afetam mais não só o próprio jogo, mas o campeonato e os equipos, carreiras, tudo, não só a nível dentro de campo e equipas técnicas e tudo, mas os adeptos e todos os clubes, então acaba por ser um pouco mais essa responsabilidade, mas acho que a Federação tem feito um trabalho espetacular. E o reverso também é bom, é o impacto que isso traz, também é bom viver isso. E também é muito bom, no meu caso, que acompanhei as várias etapas, é muito bom também fazer parte desse crescimento, porque lá está, a arbitragem faz parte do jogo e tal como tem havido o crescimento a nível dos jogos, das equipas, tem havido também esse crescimento na arbitragem e estas categorias, tal como a Leite falou da categoria de árbitras assistentes, que há seis, sete anos atrás não havia, ou seja, éramos todas as árbitras e às vezes éramos assistentes, outras vezes éramos árbitras, pronto. Então isto... E na verdade, e se calhar a Leite fala disso especificamente melhor, é diferente ser árbitra assistente e ser árbitro principal. Sim, é muito diferente. Portanto faz sentido haver essa especificidade. Sem dúvida, sem dúvida. Em todas as áreas profissionais nós caminhamos para uma especialização para alguém que quer ser melhor em algo e o ser humano é dotado de imensas competências, mas quando se especializa então não há limites e por isso esta tendência de especializar para também ser melhor, porque nós estamos focados nas nossas tarefas, que são diferentes, para um último fim que é a verdade esportiva e sem dúvida que é esse o caminho, é a especialização para que a verdade seja essa. Em relação à Liga BPI, eu acho que a entrada das jogadoras estrangeiras também tem sido um boost... Isso é um bom ponto. Um boost da competição, não só para a jogadora portuguesa conhecer outros tipos de jogar, culturas, mas também para nós... As reações delas são diferentes? A ligação dela com os árbitros, não sei, é mesmo uma pergunta. Eu aí diria que é mais de jogadora para jogadora e não tanto pela nacionalidade, mas nós percebemos que vem dar outra... Outro input à competição. Sim, sim. E também interesse para quem vê, porque estávamos habituados a um determinado tipo de atleta e agora com atletas com outras culturas, outra forma de ver o jogo, exatamente. É mais rico, é mais rico. E a maneira... Vocês falaram dessa evolução, é mais exigente fisicamente? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida. É mais exigente fisicamente. E como é que... Começamos pela leite, como é que se preparam? Estão a ouvir dizer que havia aí umas provas. E eu convido toda a gente aí a fazer aquelas provas. Eu convido. É pior do que entrar para a polícia ou assim, não? Eu convido. Tem sua exigência, porque a própria liga também está mais competitiva, as atletas estão mais rápidas, nós temos que acompanhar, nós temos que estar em cima, porque quanto melhor fisicamente nós estivermos, também melhor preparadas estamos para tomar decisões. E por isso a preparação física é diária, com o aconselhamento de pelo menos um dia de descanso semanal, mas a preparação física é diária, trabalhamos muitas competências e qualidades físicas diferentes em diferentes dias. Num dia pode ser alta intensidade, no outro dia velocidade resistente, no outro dia agilidade, não esquecer também o core e o treino de força, capacidade aeróbica, anaeróbica, todo um conjunto. Sim, a Federação proporciona centros de treino, não apenas para categorias femininas, para todas as categorias do futebol, da arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e temos preparadores físicos, um preparador até mais dedicado para a componente de qualidades físicas, outro para a parte técnica de decisões de arbitragem, portanto situações diária ou não, situações específicas e para casos práticos. E particularmente eu também tenho um dia por semana para treino específico de árbitro assistente, nomeadamente a tomada de decisão do árbitro assistente, que costuma ser à quarta-feira, intercalado com os outros dias. Claro, não, isso é inacreditável, é inacreditável a exigência que é ser árbitro e às vezes as pessoas não têm noção e por isso é que nós também queremos saber, nem eu que estou no futebol há tanto tempo, sei da especificidade toda e cada vez sei mais porque falo com vocês e eu acho que esta abertura é muito importante e até para partilhar com as próprias jogadoras, para partilhar com os treinadores, para partilhar com os dirigentes, com o adepto, com o público, tudo, porque a verdade é que isso é uma profissão como outra qualquer, simplesmente vocês têm que correr e decidir ao mesmo tempo e são influenciadas por diversos fatores. E não nos podemos ser sempre das leis de jogo, estão sempre na nossa cabeça, porque para nós agirmos em campo nós temos de saber onde é que aquilo é enquadrado, pronto, a todos os níveis, a nível técnico, a nível disciplinar. É uma leitura diária ou de vez em quando passam a... Não, eu acho que já é um livro que está na nossa cabeça ainda. Página, irá a página, o separador... Sim, há algumas coisas que dizem, ah, mas onde é que está isto? Olha, está na lei não sei quantos, está na lei, por lá está, as leis também têm... Mas eu nem sei o que vão fazer para o jantar. Pois, mas isso é mais abrangente, não é? Sim, as leis é aquilo e pronto, está tudo também muito por lógica, o livro das leis de jogo. Convido-vos a abrirem o livro das leis de jogo, isso se vai na internet, e conseguem perceber que aquilo é lógico, todas as leis. Pronto, claro que todos os anos há sempre alguma alteraçãozinha, que seja necessário, mas... Quando eles fazem um update mental, não é? É, exatamente, exatamente. E é assim, nós temos, em todas as épocas, temos sempre avaliações, temos sempre... Nós, neste momento, temos dois momentos de avaliação, tanto físico como escrito, pronto, temos um teste de leis de jogo e temos as provas físicas que, pronto, nós temos que estar preparadas para elas. E se nós, em algum desses pontos, falharmos, nós não repetamos jogos até voltarmos a repetir e a sermos consideradas aptas. Portanto, assim, é uma exigência grande, cada vez mais. Claro que o Maloy disse, assim, nós, às vezes, podem pensar que nós somos árbitros só ao fim de semana, mas isto não é a realidade. Nós somos árbitros todos os dias, porque há um dia que nós temos treino específico do futebol, há outro dia que nós temos de preparar o jogo, porque temos as nomeações e temos de começar a preparar o jogo. E vocês até fazem trabalho de análise dos clubes. Sim, sim. Nós, quando recebemos as nomeações, nós temos um trabalho de pré-jogo e um pós-jogo, além do relatório que nós temos de apresentar, dos incidentes e todas as coisas que aconteceram durante o jogo, nós fazemos também uma análise àquilo que foi o nosso jogo, porque tal como também as jogadoras e os clubes fazem, avaliam o jogo, veem o jogo e avaliam o que é que elas fizeram, nós também fazemos isso, para tentar sempre melhorar, ver algum ponto que erramos ou que até vedemos bem e que é para manter, nós também avaliamos o nosso desempenho, obviamente. Nós avaliamos e temos um formador dedicado a avaliar as nossas autoavaliações. É tipo um ciclo, né? Sim, nós temos uma plataforma online onde, após todos os jogos de Liga BPI, temos que carregar o relatório de autoavaliação, assim como os clipes e os incidentes daquele jogo e dentro do relatório explicamos a nossa tomada de decisão e o que é que nos levou a tomar aquela decisão, seja boa, menos boa, trabalho de equipa e temos um formador que revê todos esses relatórios e dá-nos feedback e nós temos formações semanais também todas juntas com análise de clipes e em que debatemos essas situações, porque eu posso fazer o meu relatório, eu posso achar que está tudo bem, mas tem que haver uma pessoa ou a dizer, tu ainda podes fazer melhor aqui, nesta situação devias estar colocada aqui, devias estar ali, qual foi a comunicação que utilizaste, experimenta utilizar outro estilo de comunicação, já experimentaste fazer desta forma. Para a progressão é o melhor. Sim, e é essencial porque o futebol cresce, a arbitragem também tem que crescer, nós estamos cá para crescer com a arbitragem, para nós melhorarmos, para termos decisões mais conseguidas, para conseguirmos aumentar a nossa taxa de sucesso na decisão. Que no fundo é só isso o vosso objetivo, é acertar mais vezes. Sim, sim, verdade esportiva acima de tudo. Contribuir para o espetáculo. Exatamente. Quantos quilómetros correm? Por jogo? Uma média de 9, 10. Sim. Pronto. São milhares maratonas por jogo. Há jogos que é um bocadinho menos, há jogos que é um bocadinho mais, depende muito do jogo, mas a média é 9, 10. Sim, a árbitra assistente corre naturalmente menos, mas com o aquecimento pode chegar ali aos 7 quilómetros. Eu não falo do aquecimento, eu falo só do jogo, do jogo. Ela tem que puxar a sardinha dela, tem que puxar a sardinha dela. Ali, se eu for correr depois do jogo, eu já chego aos 10. Ela tem que correr de casa. Pronto, em contexto de jogo, pode chegar aos 6 quilómetros, mas uma média pelo menos 5. Sim. E se a Marta te chamasse fiscal de linha? Davas-lhe amarelo ou vermelho? Eu mandava ir ler o livro das leis de jogo. Pronto, pronto. Lá está escrito, árbitro assistente. Não, não, não vou dizer nada. Já jogaste. Eu só joguei misto. Mas aí não amarelo. Não, na altura nem havia foras de jogo, quanto mais, a sexto ano, a quinto ano, não há nada disso, mas você joga só bola para a frente. Uma palavra, uma palavra, que descreva o que é ser árbitro para vocês. Uma, não são 5, nem há, não, uma. Podias ter dito isto mais cedo para ir preparar. Eu disse que não podia dizer tudo. Eu disse que não podia dizer tudo. Só uma palavra. Desafio. Emoção. Se vocês tivessem que definir a coisa mais importante para ser árbitro, uma palavra. Uma. Eu estava indecisa, mas tem que ser a paixão. Tenho outra já a seguir, mas esta para mim tem que ser a primeira. Também concordo, mas também disciplina. Faz sentido. Até porque, lá está, lida-se também com, obviamente, há toda esta beleza que vocês mostraram aqui, não é? Do que é o ser árbitro e o trabalho entre ajuda, mas depois também tudo o resto que nós vemos das bancadas, não é? Inclusive, agora, muito recentemente, eu tenho uma campanha de sensibilização, não é? Para os bullies de bancada. É uma coisa com que vocês também lidam no dia-a-dia, que é preciso ter aqui alguma disciplina nesse sentido, não é? Sim, e acaba por ser uma capacidade que nós acabamos por aprender na arbitragem, que é o facto de ignorar o ruído de fundo, porque, e cada vez mais, lá está com a evolução e com o aumento das pessoas que veem o futebol, que vão aos estádios, cada vez há mais esse ruído, e aliás, foi muito estranho na altura do Covid, em que não havia adeptos, era muito estranho apitar, porque nós faltávamos este ruído de fundo, então, lá está, nós temos de aprender a filtrar, os nossos ouvidos filtram o que é que é a informação. Muitas vezes nós chegamos ao balneário e alguém diz, ah, não haviste isto aqui? Eu? Não. Eu, quando estou lá dentro, estou focada no meu jogo, não estou a pensar no que é que está a acontecer à volta, portanto, é muito esta parte, esta questão da disciplina e do trabalhar a nossa questão também mental para que consigamos, porque se não, acho que se nós não conseguirmos fazer esta diferenciação do que é que é relevante ou não, acho que é mesmo extremamente difícil. Impossível, se calhar, não é? Pois, não queria dizer impossível, mas sim, praticamente impossível. Sim, ajuda, e quando eu era árbitra de categorias distritais, os árbitros mais experientes, eles disseram uma coisa que foi, a pessoa que está a dizer-te coisas, ele está a dizer à figura que tu estás a representar, ele está a falar para o árbitro, ele não conhece a Ana Lloyd Silva, ele não sabe como tu és, não é relacionado a ti e, por isso, foca na tua tarefa, foca no teu trabalho e isso é que é o importante. Agora, todos nós sabemos o contexto em que estamos e, de facto, é feio. Eu tenho familiares, tenho amigos e alguns deles não vão ver os meus jogos, porque ao início, sim, é... Não conseguem lidar ali com... Exatamente. Já tens todo o teu trabalho, não é? Agora, mental, agora eles... Exatamente. Eles dizem, não, eu não me sinto confortável, eu sinto desconfortável a ouvir quem está à minha volta, porque enquanto eu consigo fazer a separação e eu consigo perceber que aquela pessoa está a dizer aquelas palavras para a figura que eu represento, os meus familiares não conseguem e isso, sim, é que pode fazer com que pessoas que amam o futebol e queiram ir e queiram apoiar-nos, deixem de o fazer e depois nem é a questão durante o jogo, talvez o problema é depois do jogo, se alguém, de facto, tiver maldade e não ficar contente com uma determinada decisão, seja ela correta ou não, depois do jogo é que pode haver perigo de haver algum incidente com aquele árbitro e, por isso, as forças de segurança muitas vezes estão nos jogos e elas também são obrigatórias para os jogos acontecerem, porque esse é o verdadeiro perigo. Enquanto lá estamos, focamos na nossa tarefa e sabemos que aquilo é que é a nossa função. Mas também há ambientes engraçados, não é? Nem tudo é mau, não é? Os árbitros também se divertem, não é? Enquanto tem lá umas coisas engraçadas para nós. Sim, sim. E além de toda essa parte, também nós acabamos por ter também algumas oportunidades. Eu falo disto, pronto, a Lloyd neste momento é árbitro internacional, mas eu não sou. Mas já tive a oportunidade também de ir a fazer jogos internacionais, conhecer outros sítios, inclusive jogos com a Lloyd. Já tivemos esse privilégio. É engraçado. Não contém tudo, está bem? Sim, é muito engraçado. Contem mesmo só o que acharem que, pronto, pode ficar aqui para todos. O resto guardem para vocês. Lloyd, podemos contar? Conta, conta. Pronto, então eu vou contar aqui um episódio que foi de um jogo nosso da época passada. Pronto, a Lelada era minha assistente no jogo e, epá, ela teve uma decisão, um lance mesmo difícil, um lance possível fora de jogo, que aquilo deu golo. Eu fiquei à espera que a Lloyd me dissesse, porque lá está, nós temos o sistema de comunicação, eu fiquei à espera, mesmo eu e toda a gente em campo ficou à espera que a Lloyd levantasse a bandeira e dissesse fora de jogo e não, a Lloyd deu ok, não, não está fora de jogo e claro que o banco da equipa, que era a equipa da casa, ainda por cima, caiu toda em cima da Lloyd e a Lloyd muito estressada porque pensava, não, eu tenho a certeza, mas tanto toda a gente está a dizer que não, se calhar eu já não, eu começo a ficar com menos certeza daquilo que eu tenho e no intervalo ela chega. Mas não marcou? Não, 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 ela mantém-a dela, é mantém-a dela, estava convicta da decisão dela e no intervalo, Tatiana, porque eu na minha equipa não há telomobas durante o jogo, lá está, podem ter antes, podem ter depois, depois, mesmo depois nós tratarmos de tudo o que é documentação e assim, quando der a altura do relax, do banho e assim, aí podem ter telomobas, mas quem vai aos jogos comigo já sabe que os telomobas ficam gordinhos na mala e pronto. E a Lloyd quase a pedir-me por favor dos joelhos, deixa-me ver o lance, eu disse, não Lloyd, tenho a certeza que tu acertaste, porque é assim, o que está feito, está feito e ponto final. Mas isto, numa voz... Estou ficando nervosa. Vocês duas no balneário, a Lloyd, tipo, por favor, por favor, e eu, não Lloyd, não, 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 tu acertaste a raza absoluta. E eu a pensar, pronto, a casa árbitra, está bem, está bem? E ela, muito triste mesmo, ela quase a cheirar, eu acho que estava quase a dar pena, mas João disse, no final do jogo, eu deixo de ver o lance, agora é assim, tiveste bem, tiveste bem, ponto final, isso não vai influenciar em nada o resto do jogo. E efetivamente ela teve montes e montes de lances, mais lances durante o jogo, e no final chegámos ao balneário e disse, vai lá ver o jogo, e ela chegou ao pé de mim, eu acertei, eu acertei, eu acertei, e eu fui ver o lance e digo, olha, muito bem, porque eu, tal como eu disse, eu e toda a gente achávamos que aquilo era fora de jogo, portanto, pá, fizeste muito bem, boa, lá está, eu tento... Não há cartão vermelho nem amarelo. Eu sempre tentei, nas minhas equipas, dou sempre um bom, um input positivo, às vezes até, olha, se calhar até erramos, não faz mal, pá, a gente tem convicção na nossa decisão, ponto final, e vovamos até ao fim. Acho que, às vezes, vamos a ver e fizemos uma manga na borrada, não é? Mas, olha, nós temos convicção naquilo que nós vimos... Pás par toda a gente é... Pás par toda a gente é... Pronto, foi um episódio engraçado que nós tivemos. Sim, sim, e agora... É um bocadinho da realidade também que vocês passam, isto foi, eu acho que foi um testemunho brilhante, porque isto é a verdade, vocês são pessoas e estão lá a decidir, e vocês partilharam uma história evidente de um jogo que aconteceu, em que as vossas decisões são o que são todos os dias, portanto, obrigada por esse testemunho, porque foi bonito e... E confiar em ti própria, na decisão até ao fim. Sim, isso é a chave. Um árbitro tem que confiar no seu trabalho. Ninguém vai confiar em nós, se nós não confiarmos em nós. Sem dúvida. Toda a gente vai colocar a dúvida em nós, toda a gente vai dizer que nós não tomámos a decisão, mas... E tem sido isso que eu tenho aprendido com a experiência que vou ganhando. Eu trabalho, eu estou bem posicionada, eu sei o que eu vi, é esta a minha decisão, e é levar até ao fim. Até posso não estar correta e no final eu vou analisar e vou perceber porquê, mas é isso que me tem trazido a experiência, a confiança no trabalho que eu vou fazendo durante a semana, nos jogos e... Este sorriso da Tatiana não é por acaso. Nós temos aqui um convidado especial, eu não posso olhar para trás, não batem-me, não me atirem nada. É que temos aqui um convidado especial que não pode ir ao podcast porque é menor de idade. Exato. E então, aqui um bebezinho, porque a Tatiana foi mamã. A Tatiana foi mamã e então teve que trazer aqui... Não choras. Deve trazer aqui... Deve trazer aqui o seu pequeno noto e bem, e bem, para o nosso podcast e está ali a ser... Tem um bom babysitter, também tem muito jeito e o babysitter está ali. E vai ver agora... E olha, falando-lhe um bocadinho disso, ainda temos aqui um tempinho. Sim, é verdade. Filmei recentemente. Afinal não temos muito tempo. Há cerca de cinco meses. Ok, eu vou tentar ser rápida. Sim, foi... É um lado que por vezes é difícil, a nível do futebol feminino, porque nós temos esta possibilidade de ser mais, não é? E obviamente que durante a gravidez e após o nascimento, nós fisicamente, anatomicamente também, não nos é possível praticar desporto. Ou não é muito aconselhável praticar desporto, principalmente a um nível elevado, de alta intensidade, como nós temos. Pronto, eu, lá está, eu costumo dizer que a minha gravidez foi um bocadinho, assim, atípica, né? Porque eu engravidei e não sabia, né? Só descobri a minha gravidez já meio. Portanto, havia quatro árbitros, cinco árbitros no jogo. Exato. Já para não dizer como. E os quatro olhos. O bom jogo éramos seis, porque a quarta árbitra também estava grávida. Não fazíamos ideia, eu não fazia ideia, né? Mas sim, então, eu tive quatro meses e meio, ou seja, o início, até a metade da gravidez, eu estive a apitar e a fazer a minha vida toda normal. Pronto, quando... Vocês têm um regulamento que protege? Sim, sim. Protege a maternidade? Sim, 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 infelizmente. Infelizmente, há uns anos atrás, tivemos colegas que desceram de divisão pela questão da maternidade, mas, pronto, felizmente, hoje em dia, nós temos essa possibilidade de... Ou seja, eu informei a Federação com o centro de arbitragem que estava grávida, claro, obviamente, apresentei o documento do médico, e nós temos, neste momento, o regulamento diz que temos 15 meses que podemos estar fora, e quando voltarmos, nós mantemos a mesma categoria. Ou seja, eu era CF1 antes de pôr a licença, e quando terminar a minha licença, vou voltar a ser CF1. Pronto, claro, tudo. Quão importante é isso? Para depois decidires. Acho que é muito importante, porque, por lá está, a arbitragem é uma carreira, não é? E é assim, não é fácil, porque muitos possam achar que é fácil, não é fácil subir divisão, não é fácil estar lá, nada disto é fácil, é preciso muito, muito trabalho por trás. E se nós, tendo esta garantia de que, ok, nós trabalhámos para chegar até aqui, e neste momento vamos pôr ali uma vírgula, um ponto em vírgula, na carreira, para termos a possibilidade de sermos mães, e quando voltarmos podemos estar no mesmo patamar em que nós estávamos, é muito... É essencial. Sim, sim, porque, lá está, se eu descesse de divisão, pensavas duas ou três vezes, ou quatro, ou adiabas e adiabas, não é? Ou adiabas, como há muitas colegas que o fazem, ou, neste caso, que eu não podia mudar de forma nenhuma, já estava, o descesse de divisão, se calhar ponderava, efetivamente, se iria voltar ou não, e neste caso, lá está, já estou a trabalhar para voltar para a próxima época, e ele agora até vem com o regulamento na cabeça, se calhar, passará geneticamente com o regulamento também na cabeça. Olha, eu não sei, mas tenho a certeza que ele já vem da pite na boca, porque aos jogos que ele já apitou, tem certeza que já vem a apitar. Portanto, olha... Olha, vamos ter que fechar. Oh, já há. Não há tempo para o quiz, é verdade. Eu avisei, eu avisei que isto, eu e a Lóia, quando começamos a falar, eu avisei que queria 45 minutos, não deixaram? Olha, não. Fica, safam-se do quiz, assim, pronto. Fazemos o quiz, assim, quando eles ligarem, nós fazemos o quiz, está bem? Exatamente. Agradecer aqui a presença, não é? Obrigada, obrigada por terem aceito este desafio. Obrigada. Eu nunca duvidei que vocês fossem aceitar. Ah, claro. Nunca duvidei. Nós estamos cá para... Pois, só vocês têm um apito na boca e os cartõezinhos não dizem que não andam nenhum desafio. E há paixão para dar e vender, não é? Portanto, isso também é muito importante, não é? E assim encerramos, não é? Sim, senhor. Nosso sétimo episódio, portanto, se ainda não viram os anteriores, podem acompanhar-nos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, no Spotify, Apple Music e por aí afora. E quanto a nós, voltamos no próximo, não é? Com mais jogadoras, mais conteúdo, mais histórias, mais paixão, exatamente. E com menos cartões vermelhos, esperemos nós. Até à próxima.